Estou aqui, sou na calça do meu lado Eu estou aqui, eu tenho uma chusta, não tenho nada Eu estou aqui, eu estou aqui Tora porque a linda do céu eu encontrei Eu estou aqui, eu estou na casa, não tenho nada Estou aqui, eu não quero mais andar Eu estou aqui, eu vou na casa, não tenho nada Estou aqui, nós saímos lá e vamos lá Jesus, te morreu na cruz Ele morreu para que Ele me salva Jesus, te morreu na cruz Ele morreu para que Ele me salva Estou aqui, estou na casa da verdade Estou aqui, estou na casa da verdade A pessoa aqui, eu não afasta o seu pai, Jesus, me tem refeição, a voz é festa, me tem irmão. Jesus, me tem refeição, a voz é festa, me tem irmão. Jesus, me tem refeição, a voz é festa, me tem irmão.